Olha, choveu aqui, hein, Júlio? Aqui caiu água, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, e você vê que ali, olha, lá não é tão alto, perto dos outros, olha! Não! Meu cunhado, quando eu cheguei aqui, aqui não, não falei nada, nós pegamos a reta, mas dá pra ver lá, né? Eu falei, a gente vai lá, ele falou, o quê? Ah! 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 Ah!